Em junho deste ano, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, havia acusado os militares russos de atacar as posições de Wagner dentro do campo de conflito na Ucrânia, com mísseis e ordens abusivas, supostamente forçando o líder a declarar guerra contra o Ministério da Defesa russo, ou seja, contra o comandante Sergei Shoigu e seus homens em níveis levemente abaixo, como Gerasimov. Há muito, Prigozhin criticava os líderes militares da Rússia e frequentemente expressava sua frustração. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, costumava ser alvo direto de suas denúncias e, pelos ocorridos, Prigozhin iniciou um levante militar de mais de 25 mil paramilitares rumo a Moscou. Os pés de Wagner não pisaram em solo da capital russa, mas chegou muito perto, aproximadamente 200 quilômetros. Agregou milhares de soldados russos regulares insatisfeitos com o próprio exército. De fato, os Wagneristas não chegaram a Moscou graças a um contrato firmado entre Prigozhin e os líderes Putin e Lukashenko da Bielorrússia. Desde então, os mercenários Wagner foram realocados para a Bielorrússia após seu motim de curta duração no mesmo instante que o próprio presidente Putin procura anular a ameaça representada pelo oligarca Prigozhin, que se tornou senhor da guerra na Ucrânia. O número desconhecido de combatentes de Wagner aceitou a oferta do Kremlin de se mudar com Prigozhin, fundador e líder do grupo Wagner para a Bielorrússia, onde a unidade paramilitar recebeu um refúgio seguro do presidente Alexander Lukashenko, como parte de seu acordo para acabar com a revolta de junho. Lukashenko disse que os combatentes de Wagner agora estão treinando com forças especiais bielorrussas. Embora nesse fim de semana também tenha afirmado durante uma reunião com Putin que o grupo está ansioso para atacar a Polônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Diferentemente da situação de recrutamento e assentamento dentro da Rússia, os Wagneristas dificilmente treinam com unidades especiais e mais avançadas do exército russo. Isso é feito quase que exclusivamente por instrutores e centros gabaritados e com larga experiência de guerra passada nas forças regulares da Rússia. Tudo indica que o grupo Wagner está muito bem posicionado na Bielorrússia, através de imagens satélite fornecidas pelas empresas privadas do Ocidente, Maxar e Planet Lab, coletadas nos últimos dias, revelam uma coleção de centenas de veículos em uma base militar em Tchou, na região de Azipovic, no centro da Bielorrússia, a cerca de 80 quilômetros a sudeste da capital Minsk e apenas 1,2 quilômetros da estrada principal M5, que corta toda a Bielorrússia em praticamente dois hemisférios, norte e sul, e liga a Minsk, Babruysk e Gómel. A base militar contém caças de combate que não representam uma ameaça militar direta para a Polônia ou também para a Ucrânia, a menos que sejam reequipados com equipamento mecanizado. Mesmo assim, não representaria uma ameaça significativa para a OTAN, segundo análise do Instituto de Guerra americano. No entanto, Wagner ainda pode apresentar uma ameaça para Moscou, se assim se basear no levante militar de junho, observando a aparente postura de Lukashenko e Putin em sua reunião neste fim de semana em São Petersburgo. Muitos acreditam que todos os movimentos foram armados para estacionar tropas sem bandeiras, ou seja, mercenárias, na fronteira da OTAN. E a base militar atual posiciona Wagner a menos de 600 quilômetros de distância da capital russa. Em seu encontro, Lukashenko disse a Putin que o grupo Wagner na Bielorrússia permanecerá no centro da Bielorrússia, provavelmente lembrando sutilmente a Putin da ameaça que a organização militar Wagner ainda representa para ele, e sublinhando o controle de Lukashenko sobre esse poder. Sem dúvida alguma que a nova base militar de Wagner coloca suas forças também à metade da distância de Moscou da base anterior localizada no sul da Rússia, em Rostovandon, aproximadamente mil quilômetros de distância. Conto com o seu apoio aqui no canal para acompanhar nossas análises geopolíticas e militares. Para isso é muito fácil. Se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Vale retornar ao evento de junho passado. Uma coluna de Wagner viajando da cidade de Rostov, no sudeste da Rússia, avançou apenas 200 quilômetros de Moscou durante a tentativa de rebelião do grupo. Os observadores notaram a resposta ineficaz das forças internas de segurança russas, com relatos da mídia sugerindo que Putin saiu da capital para São Petersburgo, uma afirmação ferozmente negada pelo Krenn. Sem dúvida que a presença de combatentes de Wagner na Bielorrússia coloca novos problemas para a OTAN, e particularmente seus três membros orientais que compartilham uma fronteira com o estado de Minsk, as redes repúblicas soviéticas, Polônia, Lituânia e Letônia. Se antecipando a qualquer afronta futura, Varsov anunciou o reforço militar perto da fronteira da Bielorrússia. Acredita-se que haja 5 mil militares da guarda de fronteira polonesa e 2 mil soldados protegendo a fronteira de 400 quilômetros entre a Polônia e a Bielorrússia. Há também a preocupação em torno da presença de Wagner na direção do Ocidente, que ameaça o estreito corredor de território que abriga a fronteira polaco-lituana. A região de Suwalk Gap, sua tomada por forças pró-Moscou, conectaria a Bielorrússia ao enclave russo de Kaliningrado e também isolaria os membros da OTAN, Letônia, Lituânia e Estônia. Geograficamente, o Suwalk Gap, também conhecido como Corredor de Suwalk, é uma área pouco povoada imediatamente a sudeste da fronteira entre a Lituânia e a Polônia, entre a Bielorrússia e o enclave russo de Kaliningrado. Minsk e Moscou estão jogando com essas preocupações. O tabuleiro de guerra está agitado. A guerra de informação está sendo muito bem articulada pelos dois lados, tentando mostrar que as forças de Wagner são independentes e não possuem bandeira. Ou seja, não são de responsabilidade nem da Rússia, nem da Bielorrússia. Um dos motivos de Lukashenko declarar em sua reunião com Putin de que o grupo Wagner representa uma ameaça para a Polônia. No entanto, sabe-se que Prigozim sempre foi financiado pesadamente por Moscou durante suas operações estabilizadoras no exterior, como no Mali, Líbia, Sudão, Venezuela, Moçambique e agora na Ucrânia. Certamente que qualquer ação do grupo tem como responsável direto o seu líder e o alto escalão de Moscou, Vladimir Putin e Sergei Shoigu. Receba nossas informações e análises em primeira mão diretamente em nosso grupo no Telegram. É simples e fácil, basta acessar ao link que deixamos aqui na descrição deste vídeo. E também siga o nosso canal lá no Twitter e no Instagram pela arroba arameritaroff. E aí